Fala torcedor! Aí você já sabe, Rony Anjos Narrador está na área e vamos para mais um resumão aqui no EVTV. E já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal Rony Anjos Narrador e no canal Esporte Verona. E segue a gente nas redes sociais, vai aparecer na tela aí Rony Anjos Narrador, Esporte Verona e Rádio Verona. Então, chega de papo e vamos para mais um resumão. Acorda aí, editor! Bora, vinheta! Show de bola! Show de bola! Vamos falar do resumão da semana do futebol piauiense. Tivemos três jogos, três jogos importantíssimos. Dois pelo campeonato piauiense e um pela Copa do Nordeste. Vamos começar falando da goleada do líder, que se isolou tanto em tudo. Se isolou no melhor ataque, melhor defesa, na artilharia, na liderança do campeonato. O Fluminense, Fluminense, goleou a equipe do Barnaíba por cinco. Isso mesmo, cinco a zero no estágio Lindolfo Monteiro. Acompanha aí como é que foi esses gols aí. É intrigue de Mário, Sérgio. E muito mais! Confira aí os gols dessa partida! Aplausos Aplausos Valeu, Thiaguinho! Valeu, Thiaguinho! Valeu, Thiaguinho! Valeu, Thiaguinho! Valeu, Thiaguinho! Valeu, Thiaguinho! Fui o bola! Agora vamos ver o jogo que aconteceu em Piripiri. 4 de julho e Flamengo se enfrentaram. Mais uma rodada do Campeonato Peleense. Mais uma vitória magra da equipe do 4 de julho. Mas venceu, hein? 4 de julho segue firme na segunda posição. Venceu a equipe do Flamengo que no campeonato está com uma má fase que não acaba nunca. Já conta mais uma derrota aí nesse Campeonato Peleense. O único ponto somado da equipe do Flamengo foi justamente contra o 4 de julho. Lá na primeira rodada que foi empate em 0x0. E agora a situação só se complica. Então, confira o único gol dessa partida. link do Flamengo e aí e aí e aí aí E aí Show de bola, agora vamos falar de Copa do Nordeste Copa do Nordeste tivemos o Altos O Altos está ali na quinta posição, me pertinho da classificação Mas tem jogo ainda para rolar O Altos tem jogos a menos também entre as outras equipes Mas o Altos venceu a segunda consecutiva Na Copa do Nordeste, depois de vencer o Sergipe Venceu a equipe do Campinense no estádio Lindolfo Monteiro E no detalhe, o jogo estava 1x0 para a equipe do Altos até os 48 minutos No segundo tempo, quando aconteceu um pênalti para a equipe do Campinense E o herói do jogo foi Marcelo, que defendeu com os pés Que defesaça, que emocionante para ir A equipe do Altos, vitória importantíssima Confira os gols aí E o herói do jogo foi Transcrição e Legendas Pedro Negri